Diz aí pessoal, o SuperTivot aqui trazendo mais um vídeo, e hoje galera, hoje eu estou aqui para fazer uma coisa nova com vocês, todo mundo faz vídeo de jogo, ensinando como é que faz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas hoje vocês vão aprender uma coisa que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, você que é criança e está vendo esse vídeo, tem menos de 18 anos, você vai aprender, quando você fazer 18 você já vai saber dirigir, porque nesse vídeo eu vou ensinar como aprender a dirigir, isso aí, primeiramente a gente vai começar, test track, nós vamos começar no distrito já, vamos começar no distrito, distrito velho já para ficar insano, aqui a gente vai pegar um carro bem velho, porque a gente está no, digamos que a gente está no Brasil, então vai ser um carro velho de 5 marchas, vamos lá, vai ser de manhã, está de boa, tranquilo, de manhã, suave, é, tá, vamos aqui, intensidade do veículo, vamos dizer assim que é um domingo, né, então, vou botar 20%, não, 30% acho que, tá, 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 tá suave, tá, suave, tá, suave, deixa eu ver aqui, ah, um domingo está tranquilo, né, pedestre, não tem muita gente na rua, vou botar 20%, vamos lá então, ai meu Deus do céu, onde é que eu estou, ai, onde é que eu estou, eu não consigo ver, como é que eu olho para o lado, como é que eu olho para o lado, ai meu Deus, eu não sei, ai meu Deus do céu, isso aqui vai ser um inferno, vamos lá galera, o que a gente tem que fazer, estamos dentro de um carro, beleza, o que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente está dentro do carro, isso aí, vocês acertaram, é botar o cinto, B de cinto, vamos lá, depois a gente liga o carro tranquilo, e aqui a gente tem uma coisa, a gente vai passar a marcha que está ali no cantinho, para frente, aqui ó, vamos virar a curvinha, segurar, apertar o freio de mão, olha só, vamos sair arrancando já, o carro morreu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o bagulho já está insano aqui moleque, vai Brasil, vai Brasil, aqui ó, a gente começa de medida assim, já muda a marcha, aqui ó, eu não sei como é que muda a marcha, ai meu Deus, a gente vai parando já, né, porque está vendo ali que tem o, aqui ó, como o cara não anda, né, opa, a gente buzina, como é que buzinava mesmo? peraí, a gente buzina, e eu esqueci de falar que tem que, nossa, para eu ir pegar o jeito disso aqui vai ser complicado, mas vamos lá, quando a gente está parado, a gente tem que segurar a embreagem, isso é horrível, mas tudo bem, vamos lá, vamos acelerar que ele já dá aquele grau, vamos lá, a gente vai ir para, para frente, peraí, 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 um, dois, três, e, soltei, bora, 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 bora Agora a gente vai que nem louco, mano. Agora a gente vai que nem louco aqui, ó. Então eu vou até ligar o pistoleto aqui que eu sei que vai dar merda. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vamos ligar aqui a seta, né? Porque a gente não é nenhum animal. O cara parou ali, beleza. Aqui a gente vai... É, peraí. Aí, pronto. A gente vai pegar, diminuir aqui. Isso, ai, tô pegando o jeito já, tô pegando o jeito. Só tem que ficar um pouco mais tranquilo aqui do negócio, ó. Aqui que a gente tem que parar um pouquinho. Vamos... Vamos ficar na segunda aqui. Acho que eu tô vindo pra cá. Agora o que a gente faz? A gente vai entrar aqui. Beleza. Aqui a gente vai fazer o famoso enjambration, né? Aqui a gente pega, dá uma paradinha. Engata a ré. Dá uma rézinha. Opa, calma, calma, calma. Aí, pronto. Aqui a gente engata a primeira e vaza, meu Deus, irmão. Só vamos, só vamos. Aí, engata a segunda, engata a segunda. Engata a segunda. Engatou a segunda. Aqui a gente só sai, ó. Uhul, vai Brasil. Agora eu nunca vi saber, mano. Uhul, aqui é o... Aqui é o BR, caralho. Caralho. Vai Brasil! Você acha que eu vou jogar joguinho de... Ai, aprender a dirigir. Tô aprendendo a dirigir, papai. Tô aprendendo a dirigir. É o caralho, meu irmão. Aqui eu jogo muito for speed, mano. Aqui a gente vai costurando tudo ali aqui, ó. Eita, porra. Eita, porra. Estou misturando tudo, ó. Esqueci qual que era... ACH! ACH! Ai, mano. Esqueci qual que era a seta pra... Pra ajudar. Ai, que droga. Eu vou ter que desmanobrar isso aqui daqui, velho. Tadinho do carro, cara. Foda. Vou tirar o carro daqui, galera. E já volto. Aí, galera. Voltei aqui. Aqui a gente já vai, ó. Ligar a seta pra cá. Nós vamos indo pra cá. Beleza. A gente vai dar uma acelerada. Aqui naquele que está na terceira. Eu não preciso mais... Tá pegando o jeito, hein? Não tô pegando, não. Aqui já tem... Por que não para o carro? Por que o carro não para, simplesmente? Ai, meu Deus, eu vou ter que... Eu vou ter que ficar esperando aqui, mano. Tá, vamo lá, vamo lá. Eu vou fazer uma coisa que não era pra fazer. Eu não sei se vocês sabem, mas... Caso você segure a embreagem e acelere, se não me engano, o carro. E vai soltando a embreagem. O carro, ele sai patinando. Eu acho que é um bagulho isso aí que tem que fazer. A gente vai tomar bastante cuidado, né? A gente vai dividir aqui no time. Esse jogo aqui é aqueles jogos que, tipo... Que nem... Sabe quando você vai jogar GTA e fala assim... Ah, eu vou jogar igual um figurante. Aí você anda... Você anda no jogo por dois minutos como figurante, tudo certinho. Daqui a pouco começa a bater e destruir tudo. Esse é o jogo que você pode ser figurante. Perdei saber nessa porra. Você teve um acidente. Não, não tive nenhum acidente. Agora aqui eu vou exagerar, galera. Agora eu vou pegar aqui a velocidade que eu quiser, meu irmão. Vou acelerando aqui na tranquilidade. Mas quando tiver uns carinhas assim, eu vou dar uma diminuída. Por que tu não acelera essa desgraça? Eu vou ligar o carro aqui na base do tranco. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, 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 não. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Meu carro bugou. Tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Liga o carro. Não. Não, meu carro tá indo para além. Não, não. 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 Vocês querem ver o que que é um carro correr de verdade? Vocês vão ver. Não, 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 não. Não, não. Música Bem galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Esse é um bom jogo, chamado City Car Driving, vou tentar deixar ele aqui na descrição Eu quero tentar trazer Pelo menos mais um vídeo Pro canal desse jogo Que Esse jogo com mods Pelo menos com 3 mods de carro Que uma vez eu consegui colocar Que era muito show Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse jogo aqui Ele é bom até pra Se você tiver um volante, se você quiser aprender a dirigir Ele é bem legalzinho até Claro que não vai ser uma experiência 100% Mas vai ser uma coisa boa já Ele é bem legal Os zueiras ficam a parte aí, por exemplo Você não pode pegar Fazer essas maluquices que eu estou fazendo aqui Na rodovia de verdade, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Me siga no Twitter No Instagram No Facebook E Pode entrar no Discord do canal Valeu E até o próximo vídeo No historian No 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 Obrigado.